Um dos aspectos que são mais fascinantes de João Gilberto é não a maneira só de tocar violão, mas a maneira de cantar, certo? E João Gilberto, nesse sentido, ele é um grande cultor da língua portuguesa, porque ele quase que inventa uma nova língua dentro da língua. Para João Gilberto, a voz deve ser empregada com a precisão de um golpe de karatê. E para nos explicar um pouco melhor sobre o que isso quer dizer, convidamos o professor Paulo da Costa para falar sobre a vida de um dos maiores nomes da bossa nova do país. Paulo comenta sobre quem foi João Gilberto e como ele pode ser considerado uma peça-chave para a criação de uma nova imagem do Brasil no exterior e como sua contribuição foi tão revolucionária para a música popular brasileira. O João Gilberto é um baiano de Juazeiro que saiu vindo para o Rio de Janeiro para se tornar músico. O Rio de Janeiro era a capital federal e era a capital da indústria de música nessa época. E ele chega no Rio de Janeiro como cruner de conjuntos vocais aqui no Rio de Janeiro. Então a carreira dele começa como um cantor, bem a maneira daquele tempo, com vozeirão, voz impostada e tal. Uma figura muito diferente da figura com a qual depois ele se tornou mundialmente famoso. Então o início da carreira de João Gilberto é muito fascinante ver como houve uma construção do estilo dele. A maneira dele cantar, por exemplo, com a voz baixa, com a voz muito próxima da fala, foi uma construção de estilo que levou muito tempo para ele fazer. Então são coisas que eu acho muito interessantes porque a gente tende a achar que o João Gilberto foi levado ao estilo dele por limitações, por não conseguir cantar de uma outra forma, o que não é absolutamente verdade. Aquilo é completamente fruto de uma criação. E uma criação tão bem sucedida que se torna uma maneira mundial de fazer música. É muito interessante ver como o João Gilberto foi uma figura que mudou completamente a música popular no Brasil. O Tom Zé, o músico baiano tropicalista, vai dizer que o João Gilberto foi a esquina da história. Só que quando você atravessa a esquina, você dá um passo, mas esse passo equivale a anos-luz. Porque ele realmente... Fica até difícil imaginar como seria a música brasileira sem a presença e existência do João Gilberto. Ele modificou quase todos os parâmetros do que até então vigorava e do que até então era tido como os critérios de qualidade, os critérios de avaliação da música popular. Então, antes do João Gilberto, a gente tinha assim uma... A maior parte dos cantores e cantoras cantavam com a voz muito cheia, muito impostada. Cantavam de uma maneira muito dramática. João Gilberto inverteu essa equação, fazendo uma espécie de canto falado e desdramatizado que caracteriza a bossa nova. João Gilberto foi o responsável por uma espécie de enxugamento de uma música popular que andava muito marcada pelos excessos. Sobretudo os excessos passionais, porque o estilo musical que imperava até a bossa nova era basicamente o samba-canção. Então, João Gilberto é o grande enxugador, entra com uma estética minimalista que muda completamente a maneira de conceber a música no Brasil. João Gilberto retoma um pouco a tradição do samba dos anos 30, que andava um pouco esquecida. Então, ele retoma um pouco o samba de Dorival Caymmi, de Noel. Dorival Caymmi nos anos 40, Noel nos anos 30, mas uma tradição que passa por Geraldo Pereira, que ele regravou muitas vezes, Jané de Almeida, um samba sincopado. Ele retoma, portanto, uma espécie de pulsação rítmica, de matriz rítmica da música popular. E esses parâmetros todos vão sendo refeitos. Então, pela operação dele, ele vai... Essa operação dele vai reverberar, por exemplo, na forma como a música brasileira passa a ser arranjada depois da bossa nova. Como você tem uma espécie de enxugamento de todos esses parâmetros do som. E até na maneira como você passa a compor, tendo em vista, não uma estética dramática, como era do samba-canção, com grandes agudos, grandes subidas de voz. Mas uma estética na qual parece que o cantor está convidando o ouvinte para uma conversa íntima. Não é que é um pouco como a estética do João Gilberto, uma espécie de estética doméstica, onde o cantor quase que convida o ouvinte a uma conversa, um bate-papo informal e bastante íntimo. Uma das coisas que são mais fascinantes do João Gilberto, eu acho que é interessante colocar isso, porque o João Gilberto não é só um grande revolucionador da música popular brasileira. Ele não é só um grande artista que em 1958 faz uma aparição que muda completamente a maneira de se conceber música popular no Brasil. Inclusive, muda no sentido de recobrar uma confiança da classe média na música popular brasileira. Então, tudo aquilo que a gente teve nos anos 60, com toda aquela geração brilhante que marcou tanto a cultura brasileira, como Caetano, Chico, Gil, Milton, todos eles são um pouco fruto de João Gilberto nesse sentido. Porque foi preciso uma espécie de recuperação da confiança de uma certa classe média intelectualizada na música popular brasileira para que ela se tornasse um veículo, uma espécie de mensageira do espírito do tempo. Mas João Gilberto não foi só isso. João Gilberto é também um artista que continua, mesmo depois de 1958, continua ao longo dos anos 60, 70 e 80, aprimorando as suas descobertas e as suas invenções. É isso que eu acho uma coisa muito fascinante, porque eu acho que, nesse sentido, João Gilberto é muito famoso pela criação da bossa nova, mas são poucas pessoas que entram, efetivamente, no universo de João Gilberto. Um dos aspectos que são mais fascinantes de João Gilberto é não a maneira só de tocar violão, mas a maneira de cantar. João Gilberto, nesse sentido, ele é um grande cultor da língua portuguesa, porque ele quase que inventa uma nova língua dentro da língua. Um pouco como o Chico Buarque falou, sobre o Chico Buarque na Flip, ele chegou a comentar que o João Gilberto era tão importante para a língua portuguesa quanto o João Guimarães Rosa, porque o João Gilberto está recriando na língua viva, sonora, na língua que a gente ouve, outros sentidos na própria língua. Ele quase que pronuncia sílabas de uma maneira diferente. Ele consegue clarificar certas palavras junto do canto de uma forma que faz com que o português soe novamente novo para a gente. É uma coisa muito interessante, muito fascinante também. Se você vir os vídeos do João Gilberto, ele tem uma espécie de máscara, ele tira as sonoridades e cria as sonoridades. Por exemplo, em várias canções, ele bota uma sonoridade que a gente não ouve muito na língua portuguesa, que é o U. Ele faz a junção do EU quase como se fosse francês. Aquilo é estranho, mas ao mesmo tempo soa natural para a gente. Aquilo é o trabalho de um sujeito que pegou uma canção e ficou retrabalhando aquilo de maneira a conseguir limpar, sabe, e revelar para a gente quase como se fosse a medula, a estrutura fundamental da língua. Uma coisa que realmente parece que ele limpa, faz uma limpeza no português. O João Gilberto, assim, o Caetano, no programa do show dele, Totalmente Demais, ele fala que o João Gilberto mudou não só a música popular brasileira, mas como toda a vida brasileira. Porque eu acho que o Caetano está querendo dizer com isso é que depois da bossa nova, a nossa imagem como civilização foi redefinida. E foi talvez a nossa autoimagem do que nós poderíamos oferecer ao mundo tenha sido muito ampliada pelo sucesso que a bossa nova teve no mundo. A bossa nova virou ritmo de teclado japonês. João Gilberto recebeu, não faz muito tempo, mais de 25 minutos de aplauso em concertos no Japão. Qualquer lugar do mundo que você vá, você vê como essa tradição da música popular brasileira, ela foi... como ela se tornou influenciadora da música popular internacional. Então a bossa nova, ela alargou, assim, os nossos horizontes do que poderíamos realizar e como poderíamos contribuir com uma cultura sofisticada que não era definida só por exotismos, mas por operações muito sofisticadas que passavam de influenciadas a influenciadoras. Sabe? Então a bossa nova, ela é influenciada pelo jazz, mas logo depois ela se torna influenciadora do jazz. Então o jazz bebe muito da bossa nova. Então o nosso horizonte de ambição e de crença nas nossas capacidades, ele foi muito ampliado pelo sucesso da bossa nova. Não só o João Gilberto está na base disso, mas a gente vê, por exemplo, o Tom Jovim fazendo álbum com o Frank Sinatra em 1967, cantando em programas de televisão de altíssima audiência nos Estados Unidos ao lado do Frank Sinatra. Então realmente é um momento alto de diálogo, certo? Da cultura brasileira com essa cultura, com talvez as expressões mais sofisticadas da cultura mundial. Então nesse sentido, a bossa nova, ela criou um canal da música brasileira para o mundo. E tudo se beneficiou disso. Se o fundo de quintal vai cantar no Olimpia, é um pouco trilhando esse caminho que foi inaugurado pela bossa nova. Se o Milton faz sucesso no mercado internacional a partir dos anos 70, também toda essa música popular brasileira se aproveita desse grande êxito da bossa nova, que como eu disse, é um êxito sobretudo de uma excelência estética. Excelência estética muito grande. O Tom Zé fala também, por exemplo, que o que é o tropicalismo que vem depois da bossa nova. Para ele, o tropicalismo é, vamos dizer assim, a compreensão de que nós não devemos fugir das responsabilidades que nos foram legadas por João Gilberto e Tom Jobim. Ou seja, responsabilidade de fazer coisas que são realmente excelentes e que primam por uma exigência e por um acabamento estético muito alto. Então nesse sentido, eu acho que ela coloca para a vida brasileira horizontes de excelência e realização que infelizmente nós ainda estamos um pouco distantes de realizar em outras esferas. Mas é nesse sentido que eu acho que ela muda a vida brasileira. Nenhuma forma artística brasileira teve tamanha expressão internacional e foi tão decisiva para a nossa autoimagem quanto a música popular. A não ser que eu considere também o futebol como uma forma artística que eu acho que muitas vezes a gente também poderia considerar o futebol como sendo forma artística. E dentro dessa fortuna crítica da música popular, o João Gilberto talvez tenha sido o artista dos mais estudados. E dos mais sobre os quais sobre o qual você teve o maior grau de nível de reflexão e investigação, sabe? Nas minúcias do João Gilberto. Porque é um artista do detalhe, não é? É um artista do mínimo. Não é à toa que o público japonês gosta tanto do João. Ele é realmente minimalista. Ele é o artista que fala que a voz deve ser empregada com a precisão de um golpe de karatê. Não é? O artista da concentração absoluta. É aquele que canta como quem reza. Então, ele parece que ele concentra uma espécie de segredo da música popular brasileira. O que levou ensaístas e críticos e intelectuais a se debruçarem sobre ele com grande fascínio. Porque ele é realmente muito misterioso. Então, a gente tem muito material já escrito e uma reflexão muito densa sobre o João Gilberto. E uma reflexão que é o fascinante dela, o legal dela, é que ela efetivamente abre para a gente o universo de João Gilberto. Porque, como eu te falei, são poucas pessoas que realmente entram no universo de João Gilberto. A maioria das pessoas ouve por alto o João Gilberto, sabe quem foi, sabe a importância histórica, mas não tem essa entrada na obra. João Gilberto parece um pouco uma paisagem subaquática. Você precisa chegar perto com a máscara para ir vendo os detalhes e ir se apaixonando pela coisa. Ir vendo a riqueza, não é? E realmente é uma riqueza inacreditável. O que você mais gostou de descobrir sobre João Gilberto? Comente com a gente nas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Marina Birdman, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Esperamos você no próximo episódio. Foram inúmeras as músicas que marcaram a história cultural brasileira e a série 101 Canções que tocaram o Brasil, guiada por Nelson Mota. Compartilha com a gente um pouco sobre essas composições mais marcantes e revolucionárias. Conheça mais no site curtaon.com.br